Ei, suas vacinas estão em dia ou você simplesmente perdeu seu cartão de vacinação? Não se lembra se tomou todas as doses de que precisava? Calma, ainda dá tempo de garantir que sua vacinação esteja atualizada. O Saiba Mais, programa de Tira Dúvidas da TVNBR, vai te ajudar a entender sobre esse assunto. Envie perguntas pra gente pelo nosso Facebook, facebook.com.br TVNBR, pelo nosso Twitter, arroba TVNBR, ou um vídeo pelo nosso WhatsApp, 619-9860-2590. Então eu espero a sua dúvida, até lá!